Trocou o olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra Trocou o olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra e chupa Hoje eu vou zoar, vou paqueirar na festa Não tem muito segredo, não tem mais conversa Não é a certeza, o sim é a surpresa É só deixar rolar, vamos brincar de beijar Hoje eu vou zoar, vou paqueirar na festa Não tem muito segredo, não tem mais conversa Não é a certeza, o sim é a surpresa É só deixar rolar, vamos brincar de beijar Com as palavras eu me perco, eu não sei falar direito E quando eu tô afim, timidez é meu defeito Mas entenda esse meu jeito, vai ser melhor assim Trocou o olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra Trocou o olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra Trocou o olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra Trocou o olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra e chupa Hoje eu vou zoar, vou paquera na festa Não tem muito segredo, não tem mais conversa Não é a certeza, ou sim é a surpresa É só deixar rolar, vamos brincar de beijar As palavras eu me perco, eu não sei falar direito E quando eu tô afim Timidez é meu defeito, mas entenda esse meu jeito Vai ser melhor assim Trocou o olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra Trocou o olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra Trocou o olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra Trocou o olhar, se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra e chupa A CIDADE NO BRASIL